Fala meus amigos, tranquilo, volume 9 da sua diretória, tranquilinho aqui pra vocês, resuminho de lei, como eu sempre faço, esse volume se passa durante o volume 8 da história principal, ou seja, durante o volume 8 da história principal, tava acontecendo isso aqui, então quando o Bell foi lá pra outra vila, né, pra buscar a Asha, Ais tava com ele e tudo mais, só pra ficar em ordem, pra se alguém ficar confuso. E os capítulos chamados de Recordações, são Memórias do Passado, onde fala sobre o passado da Ais, então um capítulo é no presente, outro é no passado, através de Recordações, apenas para não deixar ninguém confuso, estou explicando isso agora, então é um volume de extrema importância para a obra e eu espero que gostem. Prólogo, Recordações de um Elfo Depois da batalha com Valeta, se passou algum tempo e Harkia decidiu atacar o horário, começando mais uma guerra, mas claro, eles não eram páreos para os aventureiros da cidade, e a família de Loki acabou com eles facilmente. E o Fino aqui, de propósito, tava demonstrando a força da Elefia aqui e ali, fazendo ela soltar um monte de magias contra o exército de Harkia, para falar, essa aqui é a sucessora da Riveria, então ela vai ser um grande nome no futuro, e também, claro, aumentando o nome da família junto no processo. E em outro lugar, Riveria, Ais e Beth derrotaram outro grupo e começam a falar de Lefia, que está crescendo muito bem e forte, então Riveria olha para Ais, que está se admirando com um mundo fora das muralhas de horário, e começa a se lembrar de algumas memórias do passado, onde no passado havia uma garota que chorava olhando para o céu, e depois chorava olhando para a sala em que foi levada. Ela chorou e chorou, sem nem perceber as pessoas em volta dela, o mundo não voltaria para trás, e o seu herói não apareceu dessa vez. E com isso, ela sempre se lembrava das palavras de sua mãe para ela, espero que algum dia, você encontre um herói, o seu herói. Mas a garota entendeu que um herói para salvar ela nunca existiu, e quando ela entendeu isso, seu coração congelou. Uma parede de gelo se formou para proteger ela, e então, parando de chorar, quando ela perdeu completamente a sua inocência infantil, ela falou, eu quero poder. E com esse pedido, toda a emoção de seu rosto, havia sumido. Agora, ela parecia uma boneca, e a deusa de cabelos vermelhos, o herói Palun, o grande anão, e o elfo supremo, olhavam muito tristemente para ela. Afinal, uma criança aqui, havia acabado de morrer. E nesse momento, também havia nascido, a princesa da espada. Capítulo 1, um incidente no acampamento. Durante a noite, no acampamento da família, no meio da guerra, tem as trocas engraçadas lá, todo mundo zoando, a Lena indo lá mexer com o Beste e tudo mais. Mas quando todos foram dormir, a Lefia ficou acordada para estudar, e foi quando ela notou que a Ays estava de guarda lá, olhando para o horizonte, como sempre. E com isso, foi surpreendida por Rivera, que disse para a garota ir dormir, mas ela não queria ir dormir, ela queria estudar mais, e ficar mais forte. E então, essa é a deixa para a Loki entrar em cena. A Loki fala que a Lefia, se esforçando, lembra muito a Ays quando ela era uma criança. E quando criança, a Ays nunca escutava ninguém, e era bem disciplinada, sempre xingava os outros e não ouvia ninguém. E a Lefia pergunta sobre isso, e a Loki, claro, diz que não tem problema contar um pouquinho. Então, a Rivera começa a contar suas lembranças, de um passado distante. Recordação 1, o começo da garota. A Loki perguntava para a garota, se ela tinha certeza disso, e a garota apenas concordou com isso. Seus olhos afiados como lâminas, não tinham dúvidas. E ali, a garota recebeu a fauna de Loki, e entrou na família. A Rivera foi registrar a Ays na guilda, com a atendente lobisomem chamada Rosie. E lá, a garota não preenche nada, além de seu nome e idade. Ela tinha 7 anos nessa época. Ela tenta ir direto para a dungeon, mas é parada por Rivera imediatamente. Ela ainda não tinha equipamentos, e então a guilda fornece alguns equipamentos para a jovem Ays. A Rosie, que é uma veterana na guilda, faz a sua avaliação na jovem para a Rivera. Ela é do tipo, que está andando para a morte. O olhar em seu rosto diz isso. Aquela garota vai se matar quando a família Loki virar os olhos para ela, em algum momento. E depois disso, a Rivera e a Ays entraram na dungeon, e a Ays se sentia familiar lá. Ela sabe que, quando ela era criança, ela já tinha ido para a dungeon uma vez ou outra. Mas ela não se lembrava disso claramente. E para a surpresa de Rivera, ela ficou horrorizada. A garota, em seu primeiro dia da dungeon, matava goblins, kobolds, com apenas um golpe. Usando pura força bruta, que fazia até a sua espada quebrar. Ela aniquilou hordas e hordas de inimigos, que era algo descomunal para um aventureiro em seu primeiro dia. E em uma reunião com os executivos, mais tarde disso, ao saber como que a Ays agiu, como que ela fez aquilo. Eles decidiram não contar a ela sobre Tempest, sua magia. Porque seria suicídio para a garota saber disso, nesse momento. E antes de mais nada, eles ainda precisavam controlar sua habilidade, que estava fora de controle no momento. Eles precisavam começar a educar ela e ajudar ela. E a principal cargo disso foi Rivera. Mas a Ays odiava duas coisas, estudar e passar tempo com Rivera. Ela só queria uma arma e começar a lutar. Mas no fim, ela era sempre forçada a estudar por uma Rivera irritada. No seu segundo dia de aulas, ela já tinha fugido de Rivera apenas para encontrar Finn na biblioteca. E lá, ele decidiu que ele iria lutar contra ela, já que ela queria tanto lutar. E lá, ela sofreu uma derrota completa para Finn. Que apenas diz que ela precisa estudar, treinar e ter experiência. Ela é uma criança ainda. E com isso, Ays entendeu. E embora ela não quisesse, ela decidiu que estudaria e treinaria para construir sua força. E foi quando ela começou a brandir sua espada no jardim sozinha, todas as manhãs. Algo que ela faz até mesmo hoje em dia. Capítulo 2. Calma momentânea. Depois de uma semana no campo de batalha, a família Loki voltou para a cidade. Para continuar investigando a chave do Knossos e cuidar dos espinhões de Hakiya. E bom, quanto a Garth, ele estava fora da cidade a alguns quilômetros dela. Enquanto investigava, ele achou uma rota de entrada e saída para o contrabando que os males faziam no Knossos. E então eles explodiram aquela rota e procuraram por outras ao redor de horário para acabar de vez com o abastecimento do Knossos. O Bet junto de Lena, Tiona e Tione não acharam nada no bairro dos Prazeres. Mais especificamente nos aposentos de estar enquanto procuravam por lá. Enquanto a Ays foi para o 18º andar junto de Lefia e alguns outros para procurar algo lá. E lá eles acharam uma porta de Orixhalkon escondida nas rochas. Ou seja, uma das entradas para o Knossos da dungeon. Voltando para o primeiro dia da guerra, a Loki se encontrou com a Freya. E lá ela perguntou se a deusa sabia sobre Tammuz, já que foi a família dela quem atacou e destruiu Star. E Freya diz que não sabe de nada. Mas dando a entender que ela não entregaria uma criança que caiu em suas graças. E agora atualmente, a Freya recebia um relatório de Tammuz sobre tudo o que Star fazia enquanto segurava um orbe de Dédalos em suas mãos. Assim como a Loki suspeitou, a Freya está escondendo ele desde a noite no bairro dos Prazeres. E é claro, agora ela tem interesse no que está acontecendo em horário. E enquanto isso, a Loki se encontrava com Hermes e lá ela deu um trabalho para ele. Ele procuraria pelo orbe e diz que Freya é uma pista para isso. E claro, depois saia da sala, sempre insultando Deus. E no outro lado da cidade, a Leifia que investigava trombou com Bel que procurava por Eschia. E mais tarde, ela ficaria sabendo que Ares sequestrou Eschia e Aes, junto com Bel, foram atrás deles. Recordação 2 Você é uma espada? Já faziam seis meses que Aes se tornou uma aventureira e ela crescia rapidamente. Estudava e treinava bem. O problema era que ela não cuidava de si mesma e só pensava em treinamento. E enquanto Finn, Rivera e Loki se preocupavam com ela, a Aes estava na dungeon com o Garth. Lá, ela atacava monstros atrás de monstros, sem nem se preocupar em se defender. Essa garota apenas pensava em treinar e ficar mais forte. Ela mal comia e dormia, deixando todos preocupados. E ela não conseguia nem ver que eles estavam preocupados com ela, o que era pior ainda. Principalmente a Rivera que já estava em um estado quase sendo uma mãe para ela nesse ponto. E naquele mesmo dia, depois de voltar para a dungeon, ela pede que eles façam uma espada personalizada para ela, porque ela está cansada de sair quebrando espadas. E obviamente, eles negaram isso para ela. E então, ela sendo mimada, foge de casa e por acaso acaba encontrando Tsubaki a quem ela pediu para trabalhar em uma espada. Mas o ferreiro apenas negou seu pedido. Lá, a Tsubaki diz que se ela quisesse uma espada que ainda não se quebrou, ela mesma era um. Uma espada que ainda não se quebrou. Ou seja, uma espada que um dia vai se quebrar. A Aes ficou perplexa com isso e não conseguia entender aquilo. Mas, de alguma forma, aquilo acertou bem onde tinha que acertar. E ela realmente ficou pensativa sobre isso. E naquela noite, depois que ela falou tudo isso para a Garth, ele ensinou a ela como cuidar de suas espadas. E então, ele diz que da mesma forma que ela tem que cuidar de sua espada, para que ela não se quebre e mantenha o brilho, uma aventureira tem que cuidar de si mesmo, para não se quebrar, para não morrer. E foi isso que a Tsubaki quis dizer. A garota mais cedo. E depois daquilo, ela começou a cuidar de sua espada todos os dias antes de ir dormir. Dormiu bem e se alimentou bem. E deixou até mesmo a Rivera cuidar de seu cabelo. E nesse ponto, ela tinha ganhado algo valioso. E graças a essa mudança, eles decidiram finalmente encomendar uma espada para ela. E foi quando ela ganhou a Sorra de Air, a Espada do Ar. Capítulo 3. Das Montanhas ao Norte A Aiz estava em um vilarejo nas montanhas com Bel e Asha, depois de ficar no esfiladeiro, ao recuperar a deusa. Eles teriam que esperar Asha se recuperar antes de voltar para a cidade novamente. E a Aiz aqui estava preocupada com Bel, que mal dormia para cuidar da Asha. Mas ela estava bem nervosa por ele não compartilhar o que ele pensava com ela. O Bel, nesse ponto aqui, é a única pessoa com quem ela queria parecer confiável e ouvir os problemas. Porque todo mundo sabe tratar ela como uma cabeça de vento e tudo mais. Mas ela queria ser confiável para o Bel. Ela queria que ele se abrisse com ela. E por isso continuou pressionando para que ele falasse com ela. E essas cenas dele juntos até aquecem o coração, meus amigos. E no jantar, ela estava brava ainda. Mas queria falar com ele. E sem querer, acabou tomando uma bebida alcoólica em vez de suco. E aí você já sabe, começou o estrago. Ela só acordou para si mesma quando a Hina jogou um balde d'água nela. E ela percebeu que estava em cima do Bel. E o garoto completamente espancado, quase morto. Todos ao redor, com olhares de medo. E o Bel tinha sua faca preta em sua mão. Ela pensava que o inimigo entrou quando ela baixou a guarda. E encenou tal brutalidade. Mas a Hina imediatamente mandou ela sair dali. E cuidar do Bel. E que estava tudo bem. Ela não precisava ficar tão em guarda assim. Mas aí por diante, ela ficou muito em guarda. Por algum motivo. E a família do ancião, onde eles ficavam. Não deixaram ela chegar perto de álcool de maneira nenhuma. Vocês já sabem o que aconteceu, né meus amigos. Recordação 3. Deuses e pessoas de dias passados. A Aiz entrou na família Loki na época em que o horário passava por sua Era das Trevas. Quando os males ainda estavam ativos. E sua família sempre saía para batalhas. E ela ficava para trás. Ela não percebia, mas ela se sentia muito sozinha e alienada. Quando ela ficava para trás e todo mundo ia lutar contra os males. E quando a Aiz treinava. Tanto a Loki como os outros. Sempre chamavam as técnicas dela de bonitas. De lindas. Sempre aludiava muito as técnicas de espada dela. E ela não sabia por que eles faziam tanto exagero. Porque essas técnicas não eram bem, tipo, únicas dela. Bem, as técnicas que ela se lembrava que o seu pai fazia. Durante os treinos dele. Ela apenas copiava os movimentos que ela se lembrava dali. E Loki um dia levou ela para dar uma volta. E elas encontraram diversos deuses e deusas. E de lá de cima. No topo de Babel. A Freia olhava para a alma dourada, cegante. Que Aiz tinha. A Freia escreveu sua alma como um dourado, cegante. Mas tão afiado quanto uma lâmina. Uma alma única. Mas quando ela pensou nisso. A Loki imediatamente olhou para os céus carrancuda. Como se percebesse aquilo. Ela estava avisando para a Freia. Ficar longe dali. Ou haveriam consequências. Mas Freia apenas diz que ela não irá roubar ela. Ela não tem interesse em uma mera espada. Comparando a alma de Aiz com uma simples espada. E mais tarde naquele dia. Em uma festa no Benevolent Mistress. Descobrimos que a família Loki. Tem um grande histórico de trabalhar junto com a Mamma Mia. Quando ela era uma aventureira. E que ela era uma aventureira tão boa. Quanto as elites da família Loki. E que ela se aposentou mais ou menos. E abriu esse bar. Para que os aventureiros. Não apenas eles. Todo mundo de horário. Tivessem um lugar onde pudessem ir. E ir e beber. Mesmo que seja nesses tempos difíceis que o horário passava. Um lugar para rir e beber. Não importa o quão ruim sejam os tempos. Era o lema. Desse bar que foi fundado. Bem na Idade das Trevas. Que o horário passava nesses momentos. E naquele dia. Sem querer. Deram bebida para a Ice. E ela usou a esgrima bêbada. Para atacar vários membros da família. Até claro. Serem impedida por Mia. E ali foi criada a regra. De nunca dar bebida para Ice. E nunca se deixar levar. No bar do Benevolent Mistress. Capítulo 4. Aqueles que permanecem. Aqueles que são deixados para trás. Ainda na Vila das Montanhas. A Ice estava parada em frente. A escama do Dragão Negro. Que protegia a vila de outros monstros. O coração dela estava disparando. E seus cabelos arrepiados. Mas nessa vila. As pessoas o chamavam de Senhor. E o adoravam. Ela não conseguia entender isso. Para Ice. Os monstros devem ser destruídos. E o Dragão Negro em especial. Deve ser cuidado imediatamente. Suas emoções estavam selvagens ao ouvir isso. E quando Belle falou com ela. Ela deixou escavar um pouco de seu fogo reprimido. De seu ódio. Deixando o garoto com medo. Até certo ponto. E claro. Não tem intenção de fazer tal coisa. E ficando um pouco decepcionada com isso. Depois disso. Ice sentiu como se a distância entre ela e o Belle. Havia se tornado muito grande. Em apenas um instante. E naquela noite. Ela falou com Cam. Onde ele conta a ela um pouco de sua história. E ele deseja que a Ice. Encontre alguém. Que preencha o buraco dentro dela. Que ela não acabe como ele. Um Senhor vazio. Claro. Ele é feliz com a sua família. Com a sua aldeia. Mas ele ainda tem esse buraco dentro dele. E ele deseja que ela tape esse buraco. Enquanto ainda. Pode fazer tal coisa. E ao ver o Belle dançando com a Aesha. No festival que está tendo. Mais tarde. Ela percebeu por que estava tão abalada. Tiona. Tione. Lefia. Riveria. E ela viu aquela escama. Aquela maldita escama. Estava aqui também. Aqui. Ela estava sozinha. Ela não pertencia a esse lugar. E ver o Belle com Aesha. A deixou com ciúmes. Então. Enquanto ela dançava com Aesha. Mais tarde. A Aesha fala sobre como sim. Dá medo perder pessoas. Algo muito valioso. Mas as lembranças. E os vínculos que se criam. São eternos. Fazendo com que Aes. Se anime um pouquinho. Mas bem em seguida. Quando Aes conseguiu se animar. Todo mundo. Bom. Recebe a notícia que o ancião está morrendo. E que nada nesse mundo é eterno. Recordação 4. A eternidade que o vento deseja. A Aes crescia bem. Ela estudava. Treinava. Mas tinha algo que a incomodava. Ela ainda não subiu de nível. E quando ela pergunta como sobe de nível. Os executivos falam que ela tem que continuar se aventurando. Que é algo que vai vir naturalmente. Mas ela sentia que eles queriam conter ela. Que essa não era a verdade. Eles não contariam para a garota como subir de nível. Ela acabaria se matando no processo. E em uma conversa. Nós descobrimos que a Gilda exige muito da família Loki e da família Freya. Por querer substitutos para a família Hera e a família Zeus. Já que foram eles que expulsaram as famílias de horário. Eles precisam tapar o buraco. Que elas deixaram. Sim. Aqui é confirmado. Perfeitamente. Que foram as famílias Loki e Freya. Que expulsaram a Hera e a Zeus. E o horário só caiu no caos por causa disso. Porque Zeus e Hera conseguiam sim. Mandar o horário funcionando. Sem os males. E naquela noite. A Aes sonhou com seu passado. Com seu pai brandindo a espada de uma maneira linda. E a sua mãe segurando. Enquanto fazia o vento dançar para ela. E sempre falando. Que ela sempre estaria com a sua filha. Depois que ela acorda. Ela sentia as chamas negras em seu peito crescendo. Ela precisava ficar mais forte logo. E por isso. Ela foi escondida até a Gilda. Para descobrir o segredo de subir de Nibel. A Rose não disse nada. E a mandou embora. Mas ela conhece Hermes no caminho. Sim. Aqui o Hermes murmurou para si mesmo. Se perguntando. Se era ela que Zeus. Não terminou na frase. Sim. Daqui a pouco eu abordo isso. E então ele diz para ela. Como subir de Nibel. Mais tarde naquele dia. A garota volta para casa. E encontra Riveira que procurava por ela. A garota estava na dungeon. Lutando contra dragões infantis. E estava cheia de feridas. E coberta de sangue. E lá. Riveira brigou com ela. Pela falta de cuidado. E desobediência. A Riveira estava muito preocupada. E triste por Ice. Ter feito isso nesse momento. Mas. Ela recebe gritos de raiva de Ice. A garota estava com raiva. E se sentindo traída. Porque Riveira não contara a ela. A maneira como subir de Nibel. Ela se sentia rejeitada. E machucada por isso. E lá. Elas tem uma briga. Onde a Ice rejeita Riveira. E corre para a dungeon novamente. E as palavras que ela gritou para Riveira. Machucaram até mesmo ela. Sem nem saber por quê. Enquanto Ice corria para a dungeon. A Riveira ficou parada na chuva. Sem nem se mexer. Ela se sentia desamparada. E rejeitada. E é quando Finn. Loki e Garth. Acham ela. E dizem que. Com certeza. A Ice está em um estado bem pior agora. E é ela. Que supostamente. É a figura materna de Ice. Deveria ir atrás da garota. E enquanto isso. O Thanatos. Sentia o cheiro da morte em Ice. E iria. Atrás dela agora. Ele manda a Baleta. A causar caos pela cidade. Para desviar a atenção da dungeon. E agora. Ele iria ir. Atrás da princesa da espada. A Ice agora estava. No décimo segundo. Da da dungeon. E lá. Ela encontrou o Thanatos. Thanatos como um deus. É capaz de ver. Perfeitamente bem através dela. E começou a falar sobre os problemas dela. E ela identificou ele como um dos males. Mas ele soava muito convincente. Ele falou que daria poder para ela. E era o que ela mais queria. Ela vacilou. Na presença. Desse deus. Ele queria que ela aceitasse ele. E abraçasse as chamas em seu peito. Mas ela sabia. Que por mais que ela quisesse poder. Ela não iria trair a família Loki aqui. E então sendo rejeitado. Thanatos libera sua vontade divina. Dentro da dungeon. E então foge. Por uma passagem do Knossos. E é claro. Que a dungeon não iria perder isso. E iria reagir sim. A essa divindade. Ela então tapa. As passagens da dungeon. Prendendo Ice naquele espaço. E libera. Um irregular preto. Um dragão infantil irregular. Nasce aonde a Ice estava. Com suas rotas de fuga bloqueadas. E na cidade. Os males começaram a atacar. Para desviar a atenção. Tiveram uns deuses que sabiam. Que era algo envolvido ao calabouço. Outros que iriam contra os males. Mas Loki principalmente. Sabia que o momento era perfeito demais. Todos na família agora. Iriam ir lutar contra os males. Mas Riberia. Iria ir atrás de Ice. Nesse momento. E na dungeon. Ice lutava contra o dragão. Mas ele era muito forte para ela. Ela estava completamente ferida. E não iria conseguir ganhar essa batalha. E foi quando. No último momento. Quando ela estava prestes a morrer. A Riberia chegou na sala. E diz para Ice invocar. Gritar. Desperte. Tempeste. E então. Uma magia de vento forte. Protegeu a garota. E Ice sabia instantaneamente. O que era isso. O vento de sua mãe. E a sua mãe. Que sempre estaria com ela. Ice então derrota o dragão. E começa a chorar. Ela pensava que não tinha mais nada. Mas a sua mãe estava com ela agora. Sempre esteve. E atrás da garota. A Riberia fala com ela. E abraça ela. E agora. A Ice não rejeitou a Riberia. E o vento. Abraçava as duas. E de volta para a aldeia. Depois da morte do ancião. A Ice escuta uma conversa entre Bel e Estia. E enquanto ouvia a conversa deles. Ela percebia que mesmo que ela não fosse eterna. Havia coisas que ela deixaria para trás depois da morte. Ela olha para o céu. E sussurra por sua mãe. Pedindo que ela espere. Jurando que ela iria pegar ela novamente. Epílogo. O agora que o vento desejou. A Ice e os outros saem da aldeia. Com a promessa de um dia voltarem para visitar ela. E enquanto isso. Na mansão. Riberia estava muito preocupada com a Ice. Ter sumido já fazia cinco dias. Fora da cidade. Quando a garota volta. Ela corre até a entrada da mansão. Mais rápido do que qualquer outra. E fica aliviada ao ver sua. Entre aspas. Filha. Chegando em casa segura. Com seus amigos em volta dela. Vamos lá. O Hermes falando que. Talvez fosse ela que zê os três pontinhos. Claro que deixar implícito. Como o Muriama fazer. Que ele esperava que a Ice. Fosse o último herói. Aqui. É muito tempo antes. Do Bell vir para o horário. Então o Hermes não tinha como saber. Que o Bell será o último herói. Aqui. Ele viu que a Ice estava super famosa. Crescendo rapidamente. E pensou que talvez. Ela pudesse ser a pessoa. Que esperava pelo tempo prometido. E também. Quando o Hermes disse a ela. Como subir de nível. Depois claro. De pensar que. Talvez ela fosse a pessoa que Zeus esperava. Ele disse isso para ela. Como uma aprovação. Uma das. Sabe as aprovações. Que ele fica fazendo com o Bell. Quase matando o menino. Só para ter certeza. Que ele vai ser o último herói. Então. Aqui. Ele deu essa aprovação a ela. Pensando que se ela não fosse capaz de superar isso agora. Ela não iria ser. Quem. Zeus esperava. Bom. Eu acho que isso é tudo de explicação que eu tenho para dar. Que volume longo. Mas que volume bonito. E que volume importante. Meus amigos. Mas é isso agora. Me despedindo de vocês. Dá aquele like. Se você gostou do vídeo. Se inscreva. Se não for inscrito ainda. Apoie o canal. Compartilhe o vídeo. Comenta aqui nos comentários. O que você achou. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Fui.